Para sair de casa e chegar no trabalho, Esté precisa atravessar uma rua alagada As chuvas, apesar de comuns para o período na capital amazonense, têm interferido no dia a dia dela e de milhares de pessoas Sim, toda vez que chove, inclusive molha aqui, molha ali, alaga e vai geladeira, televisão, um monte de coisa de lá pra cá, entendeu? A chuva arrasta objetos e acumula lixo que é jogado por moradores das proximidades O cenário caótico traz preocupação até mesmo para a saúde É horrível, é imundo, é cheio de fezes e rato morto, é horrível Você se preocupa com a saúde? Com certeza, quando a gente chega aqui tem que logo lavar ali com sabão e água sanitária Como todo habitante do estado do Amazonas conhece bem, o clima costuma mudar bastante Por mais que o céu esteja mostrando nuvens carregadas, em outras partes pode estar sim com sol E é por isso que as previsões meteorológicas nos ajudam a prever até mesmo possíveis catástrofes por conta do acúmulo de água Segundo o meteorologista Renato Cruz, a região norte sofreu com os efeitos do fenômeno Lanina Que ocasiona grande volume de chuvas na região e cheias no interior do Amazonas Em março, o volume de chuvas foi quase o dobro do esperado Esse fenômeno faz com que a gente tenha alteração na circulação da atmosfera E mude as áreas preferenciais de formação de nuvens E por consequência a ocorrência de chuvas Então esse evento foi o evento que está atuando ainda A gente está teoricamente em fase final dele Mas ele ocasionou bastante chuva nessa região Nosso papel enquanto pesquisador, enquanto trabalhando em órgão de governo Identificar essas ocorrências e tentar antecipar o máximo possível Para as autoridades tomarem as providências para mitigar o efeito do fenômeno Segundo o especialista, no mês de abril, maio e junho O estado do Amazonas passa por um período de transição Com chuvas mais carregadas e com menor tempo de duração Nesse período, normalmente as chuvas acontecem em forma de pancadas Concentrando grandes volumes de chuva em um curto espaço do tempo Isso se dá devido a ter maior disponibilidade de energia solar Chegando à superfície Então nessa época a gente começa a ter maior período de sol Maior, temperatura se elevando na nossa região E a chuva se concentrando em curtos espaços de tempo